Na promoção, um é dois, três, paga cinco, aqui ó. Tá barato demais, né segredo? Aqui tu encontra até azulzinho, né segredo? E ó, tem de monte, hein? Se tu quiser um churrasco de camarão, tu vai encontrar também, mano. Fluxo é assim, rapaziada, congestionado, tu vai dar moral de cantinho, tá ligado? A bicicleta é guardada assim, ó, no corrimão da passarela, mané. Se tem amanhã, tu não entra não, mano. Aqui tem desse lado, e tem desse lado, mano. Dois cinquenta reais, só sobrou vinte, né segredo? Tem todo tipo de biscoito, rapaziada, vários tipos de rosquinha, tá ligado, não? Direto da fonte de piabetá, é no quilo? É, é no quilo, valeu. Barraquinha da linguiça, ô, vacilação, vacilação. É antiguidade, esse aqui foi feito por Van Gogh. La Casa de la Pinga, né segredo, que tem de tudo também. Só tá dando um cascudo, mas tu acha que isso vai atrapalhar? Claro que não, né menor, vambora. Aqui tem coaba e sem aba, né segredo. E ó, dois reais, mano, ó, três por dois.